O Dr. Mário Fratini é clínico intensivista e trabalha muito ligado, né, fortemente à área de queimados do Agarram. É alta incidência, é alta incidência de acidentes com queimadura aqui no Distrito Federal? É, primeiramente, acidente, como a gente define, seriam ocorrências de processos inevitáveis, tá, que você não tem como imprevisíveis, né. Na verdade, as ocorrências queimaduras, 90% dos casos são causas previsíveis ou inevitáveis, são geralmente decorrentes de negligência ou imperícia do próprio paciente ou de terceiros. Muito comum em crianças, que as crianças, elas são, muitas vezes, assim, numa população, numa invasão, a criança geralmente fica meio solta, não fica sem supervisão de adulto. Algumas vezes, criança, cuidando de criança, numa casa que, na verdade, é um barraco de cômodo único, então, no mesmo local onde eles dormem, cozinha, então, manuseia, a gente pode causar queimadura. A criança, muitas vezes, ela mesma cozinha pra ela ou aquece a comida e se queima dessa forma. O tratamento de queimadura, seja de líquido inflamável, seja de fogo, seja de óleo, é o mesmo? É, as linhas gerais são as mesmas, tá. Uma vez que houve a queimadura, a gente recomenda esfriar com água normal de torneira, proteger com pano limpo e procurar um serviço médico. Quando essa pessoa tem contato com o serviço médico, lá ele vai ser avaliado quanto a profundidade, extensão da queimadura e dar os deliamentos do tratamento. Se vai precisar de internar ou não. Uma vez internado, necessidade de internação, começa a hidratação venosa, a sedação, a alimentação, a fisioterapia, os exercícios, os cuidados, os curativos, né, que são específicos pra cada tipo de queimadura, a gente tem algumas condutas, algumas vezes um pouco diferentes. E dependendo da profundidade, vai necessitar tratamento cirúrgico. Uma vez que é indicado tratamento cirúrgico, então as queimaduras profundas, segundo grau profundo ou terceiro grau, ou seja, que queima toda a pele, o tratamento exige um tratamento cirúrgico, que é a remoção do tecido morto, tá. E geralmente quando se faz a remoção de todo esse tecido morto, vai ficar uma área cruenta grande e você precisa de fazer um enxerto, ou seja, colocação de pele de uma área do corpo pra cobrir essa outra região. Esse enxerto, esse autoenxerto, quer dizer, da própria pessoa, ele é feito da seguinte forma, você tira uma camada bem superficial da pele, de uma área do corpo saudável e cobre essa área que é mais profunda. Onde você tirou essa pele, essa parte da pele, você transforma, na verdade você transforma uma lesão profunda em uma lesão superficial, porque esse local se transforma em uma lesão superficial que cicatriza de uma semana a três semanas. Um dia de serviço normal eu fui trocar um óleo e levei o azar de escorregar e cair. E o óleo derramou sobre mim. E daí em diante é sofrimento até hoje, né. A recuperação é lenta, é dolorido e requer muito os cuidados. Não ficar exposto ao sol, não pegar muita quintura, tem que estar hidratando a pele diariamente. Eu passei por quatro raspagens e uma cirurgia de enxerto e mais três cirurgias de reparação no pescoço e na área de axilas, né, que estavam presos os braços, para poder abrir mais. E uma vez sofrida a queimadura e feito todo o tratamento, quais são as sequelas, além das estéticas? Há alguma sequela da circulação, alguma sequela muscular? A queimadura pode deixar várias sequelas. Tem uma sequela que muitas vezes a gente nem pensa, mas é sequela psicológica. Quer dizer, pela gravidade da queimadura, pela intensidade, pelo sofrimento que é o tratamento, isso é uma sequela que pode deixar. Além de uma alteração corporal, quer dizer, a alteração da imagem corporal, que a pessoa vai ter que trabalhar, se reestruturar, para poder conviver com essa alteração física que ela vai levar para o resto da vida. Doutor Mário, para encerrar, o senhor queria que o senhor falasse um pouco da importância, da avança, dessa associação que existe, e hoje mesmo eu escutei o quanto ela é importante para a vítima, inclusive psicologicamente. Como é que ela funciona e qual a importância dela? A Avance é a Associação dos Portadores de Sequelas de Queimadura, que foi criada no Agarram a partir de uma demanda dos próprios pacientes. Que inicialmente, após a alta, eles começaram a voltar com o mesmo tipo de queixa. Então, a falta de aceitação na sociedade, as dificuldades para encontrar emprego, dificuldade para uma série de coisas. E a grande importância dela é dar o suporte, é uma associação extra-hospitalar, apesar dela funcionar no hospital, ela não tem ligação nenhuma com a Secretaria de Saúde. E ela dá um apoio grande para o paciente queimado. Tanto o paciente queimado em tratamento, algumas vezes ele dá um apoio à família, apoio para a reabilitação do paciente, como após a alta, essa associação, ela ajuda o paciente para o fornecimento de filtro solar, de hidratante, de malha compressiva, uma série de coisas, ajudas mesmo para cesta básica, e uma série de coisas que são importantes, que a gente sabe que a nossa sociedade tem algumas deficiências na parte social, que ela tenta suprir ou auxiliar os sequelados dessa forma.